Pai, a partir do momento em que eu descobri que a minha mãe é tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que eu lhe acrescentei, passou a ser alguém que me apetece muito conhecer e já não vou a tempo. Portanto, eu acho que herdei do meu pai a parte mais divertida de mim, que é o gosto de viajar, o gosto de desafiar, de provocar. Eu cresci muito bem sem o meu pai. Aos três anos o meu pai e a minha mãe separaram-se e, portanto, eu não tenho memória nenhuma do meu pai, pois, esporadicamente, eu vi o meu pai como um tipo porreiro, passo a expressão, para aí, 50 vezes ao longo da minha vida, até ter morrido para aí há uns 10 anos. E lembro perfeitamente que no dia em que ele morreu, que soube que ele morreu, eu tinha uma viagem agendada para Paris e lembro perfeitamente que só pedi que me dessem meia hora para pensar se estava a ter um desgosto, para anular aquela viagem. Não fazia sentido eu ir ao funeral do meu pai se não tinha sido presente na minha vida e se nada me tinha dito ao longo da vida. Era uma pessoa simpática, bon vivant, divertido e eu fiz a viagem. Eu não fui hipócrita, eu não fui ao funeral do meu pai porque morreu um senhor chamado Rocha, a quem devo, em parte, a minha existência. Mas não é uma figura importante, não foi um morte no meu caminho. Mas, agora, não é, quando penso nisto tudo, penso que perdi a oportunidade. Porque é assim, o meu pai afasta-se de nós, muito por culpa da minha mãe, tenho hoje a certeza, não é? Naquele tempo os casais não se separavam de como um acordo. A guerra foi alimentada até à nossa maioridade, até aos 21 anos. E tenho a sensação, tenho quase a certeza, isto sou eu a pensar também, posso estar aqui a construir também um pai, que o meu pai deve ter pensado, como a guerra é tão grande feita pela mãe dos meus filhos, eu faço tudo, os meus filhos aos 21 anos, quando quiserem, vêm à minha procura. Mas não é assim que as coisas se fazem, porque não se pode construir uma relação pai e filho passados 21 anos, não é? E o que é que acontece? Acontece que eu nunca olhei para ele como se fosse o meu pai, não é? Não, não havia vínculo. Os vínculos constroem-se, não é? Ao longo da vida. Não havia vínculo algum, mas que personalidade era aquela? Acho que é uma personalidade interessante, que sou capaz de ter mais a ver com o meu pai do que propriamente com a minha mãe, apesar de ser muito chegada à minha mãe. E a partir do momento em que eu percebo que a minha mãe, que eu construí uma mãe, não me deixou espaço, não me deixou margem, a minha vida não me deixou, não me concedeu tempo nem espaço, nem eu quis, eu não quis ser filho. Ele não soube ser pai, eu não soube ser filho. Mas é impossível ser pai e filho quando há uma falta de vínculo durante 21 anos. Agora, porquê que ele não foi pai? Isso eu pergunto muitas vezes, questiono muitas vezes. Durante anos, durante a minha adolescência, eu não fui pai porque não quis ser pai. Mas isto é um argumento da minha mãe. Agora, ele pode não ter sido pai porque a minha mãe não o deixou, ou pode não ter sido pai porque a vida não o deixou. E eu perdi a oportunidade de conhecer aquele homem que é capaz de ter sido muito mais interessante do que eu suponho. E eu perdi a oportunidade de conhecer a minha mãe.